Música Isso é mais do que o suficiente? Quer mesmo alugar a casa da minha mãe por essas luas todas? Senhora, mesmo sem saber se irá usar? Quando Jesus e seus discípulos vierem a Jerusalém, terão hoje dormir. E se não vierem? Senhora, também acho que... Vaso não acha nada, Hélio. A única coisa com que tem que se preocupar é em manter tudo limpo e organizado. Passarei por lá sem que sair daqui? Estamos combinados? Com licença. Não vai falar nada, Hélio? O vaso não fala, senhora. Mas obedece. Venha. O dia está apenas começando. Com licença. O que é isso? Quem está aí? Quem está aí? Gistas? Ainda sabe meu nome. Não dá notícias? Não vai me dar um abraço? Claro que eu vou.